Olá, a ilha de São Miguel é conhecida por ter muitas lagoas, mas numa caminhada só poderes conhecer 10 lagoas não é fácil. Fica aqui, assista esse vídeo e vou-te mostrar como. Este trilho situa-se na parte oeste da ilha, no maciço vulcânico das 7 cidades. Será uma rota circular e com uma extensão por volta dos 10 km. Aqui podemos ver uma das duas lagoas das éguas. Esta é a norte. Ambas estão implantadas no topo de um cone vulcânico, constituído essencialmente por escória basáltica. A sua formação terá ocorrido entre os 2.700 aos 3.500 anos. Aqui está mais uma lagoa das éguas. É desta vez azul. Apresenta um contorno quase circular e um diâmetro com cerca de 200 metros. A festação da zona envolvente é sobretudo de leiva, que a outra hora foi muito utilizada no cultivo do ananás. Lagoa rasa. A água desta lagoa foi utilizada há poucas décadas para abastecer a fábrica do açúcar e algumas freguesias da costa sul da ilha de São Miguel. A profundidade desta lagoa já foi entre 6 a 7 metros. Hoje em dia bem menos, derivada da extração da leiva que acelerou o seu assoriamente. Lagoas de caldeirão pequeno. São duas pequenas lagoas inseridas em duas pequenas crateras. O seu acesso nem sempre é muito fácil. Nós podemos passar por ele e não nos apercebemos. Mas é fácil de encontrar. Elas estão mesmo em frente à lagoa rasa. Aqui nessa parte do vídeo podem ver muito bem. As duas pequenas lagoas de caldeirão pequeno e a lagoa rasa logo em frente. Lagoa do Peixe. Fica situada na vertente sudoeste do Pico do Carvão. O maior cone de escórias basálticas da Serra de Vassa. Esta pequena lagoa está a uma idade aproximada de 2.500 anos. Uma pequena curiosidade aqui para nós. Em 1993 foi quando foi detectado nessa lagoa um pequeno lagostim de água doce. Os locais. Descobri-me disso. Foi um tal a procura do lagostim nessa lagoa porque, pronto, um crustáceo. Toda a gente gosta de comer. Hoje em dia penso que não existirá já mais lagostins aqui. Temos aqui a lagoa do Caldeirão Grande. Hoje em dia está a ser reabilitada para servir de reservatório de água à volta de 96 explorações agrícolas na bacia leiteira de Ponta Delgado. Para ver se que a sua conclusão seja para 2023. Lagoa do Carval. Situada ali em baixo, junto ao Pico do Carvão, sendo uma está na origem, ser constituído por escórias muito reduzidas e negras como o carvão. Por último, chegamos à Lagoa das Empadadas. São duas lagoas, a Norte e a Sul. Estas lagoas tiveram a sua origem há 3500 anos, resultaram de erupções basálticas não muito explosivas. Grande parte da zona envolvente é ocupada por matas de criptomérias, existindo um caminho em toda a sua volta. Noutros tempos, a água destas lagoas abastecia os fontenários públicos de Ponta Delgada. A água era conduzida através de um longo aqueduto de pedra, que ainda se pode ver vestígio. Junto à Lagoa do Carvão, chama-se o Muro das Nove Janelas. Deixo aqui algumas fotos para poderem ver. Música 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 Música